E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gol do Santa Cruz E aí E aí E aí E aí Gol do goleiro do Everest que empata o placar Um para o Everest e um para o Santa Cruz E golaço E aí Aplausos Concluiu o Santa Cruz 1 para o Santa Cruz 0 para o Evereste E agora vem o jogador do Evereste Para a cobrança E gol do Evereste E agora vem o jogador do Santa Cruz Para a segunda cobrança 2 para o Santa Cruz 1 para o Evereste Defendeu, vai entrar Entrou e é gol do Evereste 2 para o Evereste 2 para o Santa Cruz Última cobrança E para a cobrança Ao todo o gol do Santa Cruz Na partida Converteu 3 para o Santa Cruz 2 para o Evereste E agora vem com a responsabilidade De marcar o gol O Evereste Precisa converter o Evereste E a mudança de goleiro ali Do Santa Cruz De marcar o Evereste E o Evereste Santa Cruz é campeão Faz a festa aí o Santa Cruz Santa Cruz é campeão Do Brasileirão Sub-17 2021 E aí, emocionado aí o jogador do Santa Cruz